Olá, eu estou aqui para compartilhar da devocional da nossa única Raquel Racine. Vamos lá? A palavra está em Filipenses 4.13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Existem dias que achamos que se tudo parasse, as coisas seriam mais fáceis. Ou que se as condições para sermos fortes e estarmos em paz, seria que tudo se estabelecesse e resolvesse. Nesse momento, podemos lembrar que dessa palavra de Filipenses 4.13, que nos diz que independente da situação, Jesus é a fonte da nossa força. Então não foque nas coisas que pode ou não fazer, mas coloque a esperança em Deus, porque assim como está escrito em Romanos 8, de 15 a 16, Ele é o nosso Pai e por isso nos dará vitória em todas as situações. Motivos para desanimarmos sempre vão existir, mas escolha colocar seus olhos e seu coração nele. Em Cristo, nada pode enfraquecer, porque quem Ele é, o que Ele fez e tudo o que Ele tem para nós vai ser sempre maior que a realidade que vemos. Não importa o que seja, nosso Deus é fiel e sempre será o mesmo. Essa é a garantia que podemos continuar firmes e vivendo em gratidão no nosso dia a dia. Jesus é o nosso lugar seguro e estável, onde encontramos a nossa confiança, descansa e força. Não precisa temer, porque o perfeito amor apaga todo medo. Ele está do nosso lado a todo momento e isso nos faz forte. Vamos orar? Em Jesus encontro minha força, mesmo em dias difíceis. Eu sei que posso ser grata, me alegrar, andar tranquila e contar com Ele, porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe. Tchau.